Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o doutor Flávio Frederico. Eu sempre falo aqui no programa que pra mim matar a saudade dos amigos, depois que aconteceu a pandemia, trazendo eles pra cá, né? Então assim a gente revê os amigos. A clínica Frederico fez parte do programa da Tamires muito tempo. O doutor Fernando sempre entrevistei muito. Temos muitas matérias importantes e variadas, né? Sempre. E hoje está conosco o doutor Flávio. Tudo bem contigo, doutor Flávio? Tudo bem, Tamires, como vai? Eu estou bem, estou ótimo. A família está tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Fernando dando aula? Está bem, está na faculdade agora dando aula. A gente faz parte da graduação da medicina, né? Está lá, hoje é o dia dele dar aula. Vocês dois dão aula, não? Os dois dão aula. É? Viraram professor também? Eles é um professor. Graças a Deus estamos caminhando pra vários caminhos, né? Que bom! E conseguiram, porque muita gente fala assim, eu não sirvo pra dar aula. Não consigo ser professor. Vocês dois conseguiram. Eu também, desde a época da minha graduação em medicina lá em Campinas, eu sempre tive uma... Um quê? Uma paixão? Uma paixão pela carreira acadêmica. Graças a Deus, hoje, com a faculdade de medicina e humorama, já estamos formando a primeira turma no ano que vem. Estamos na faculdade desde o início, tá? Desde a primeira turma. Que bom! Fizemos pós-graduação, mestrado, estamos já em processo do doutorado. E isso traz pra nós uma paixão muito grande, um anseio muito grande por estar passando pros alunos o que a gente aprendeu também. E eu vou falar pra você que estou super contente. É ensinando e aprendendo, né? É ensinando e aprendendo. Sempre, é infinito. É muito legal esse contato com os alunos. A gente vê que o tempo tá passando, a gente já tá ficando mais velho também. Você vê a meninada lá na faculdade. É tudo, é diversão, o aprendizado, é um entusiasmo. Isso pra nós é contagiante e passar isso pros alunos, né? Emocionante, né? Já quase formando uma turma. Que bacana! Quase formando. Ano que vem já teremos formatura em humorama já. Aí, ó, meus amigos estão dando aula. O doutor Augusto Legnani também tá dando aula. O doutor Augusto tá lá com a gente. Olha só que bacana, gente. Eu fico muito feliz de ver meus amigos aí em ascensão, né? Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia robótica, que hoje é o assunto do momento. A cirurgia que é prática é uma cirurgia que praticamente não causa danos. E ela é precisa. Eu acho que esse é um bom assunto pra gente trazer à tona aqui. A cirurgia robótica já há alguns anos ela vem se... já foi implementada no mundo, né? É um crescimento cada vez mais exponencial. O acesso, vamos dizer assim, que o acesso à cirurgia robótica ao Brasil está se tornando mais democrática. Já nós temos várias plataformas robóticas sendo implementadas no Brasil com uma expectativa, com redução de custos pra ter um acesso mais universal à população. Hoje ainda ela é mais realizada em grandes centros, né? Mas houve uma acessibilidade maior a nós cirurgiões de cidades menores, através de cursos, capacitações, em que hoje nós conseguimos trazer nossos pacientes, ou melhor, levar nossos pacientes a esses centros, e nós mesmos realizarmos essas cirurgias, trazendo o grande benefício que ela traz pro paciente, né? A cirurgia robótica nada mais é do que uma plataforma, uma forma diferente de cirurgia, em que nós cirurgiões, através de um joystick, um controle, nós mandamos o nosso movimento para uma plataforma robótica, e essa plataforma através de pinças, no caso dentro dos pacientes, ela vai simular o nosso movimento dentro do paciente. Com um benefício muito grande de ser pinças, que são introduzidas através de pequenos furos no paciente, ou seja, retiramos as incisões grandes, e essas pinças, elas têm uma mobilidade tão boa quanto a nossa mão, porque são pinças articuladas, diferente da cirurgia laparoscópica, que limitava muito o nosso movimento em relação à articulação. É como se você imaginasse que você teria a sua mão, num tamanho reduzido, bem pequeno, dentro do paciente, simulando o movimento da mão, com articulações, com movimentos de quase 360 graus, isso permitindo um melhor resultado terapêutico. Agora, uma cirurgia assim, robótica, como você está falando, quanto tempo leva mais ou menos, ou isso quer dizer que é de paciente para paciente? Sempre a cirurgia, lógico, embora às vezes nós podemos tratar o paciente com a mesma enfermidade, a mesma patologia, às vezes dois, três pacientes com o mesmo câncer de próstata, mesmo não, pacientes com câncer de próstata, o tempo cirúrgico vai variar, porque o tumor, ou o próprio tumor e a anatomia do paciente, ela tem a sua variação. Então, o tempo vai interferir muito nisso, é lógico. Além disso, da condição do paciente, a condição do tumor, o que leva muito à questão de tempo é a expertise do cirurgião. Quanto mais o movimento você tem de cirurgia, mais tempo de caminhada, você tem uma facilidade maior em operar. Então, as cirurgias são variáveis de tempo a tempo, né? Mas são cirurgias que podem variar de tempos até de uma hora até quatro horas de cirurgia, ou mais, ou menos, né? Isso vai ser de caso a caso, e vamos descobrir só realmente lá no momento da cirurgia. Hoje ainda acontecem muitos casos de câncer de próstata, doutor? O câncer de próstata, ele é muito prevalente, né? E o que quer dizer isso? Ele é muito comum, né? É o principal câncer no homem, e a, vamos dizer assim, não há uma diminuição da incidência, e nem da prevalência do câncer. Então, ele é muito comum, e hoje, com os rastreios precoces, e cada vez mais, graças a campanhas urológicas, a gente consegue implementar isso na sociedade, nós conseguimos pegar esses pacientes com o diagnóstico mais precoce e com uma chance de cura maior. Porque, infelizmente, ainda isso ocorre, principalmente no interior do Brasil, o paciente, às vezes, tem muita vergonha de vir no urologista, e, às vezes, vem num momento de sintomas, em que a gente faz o diagnóstico e já perdemos aquele tratamento precoce do paciente. Muitas vezes, esse paciente nem vai se beneficiar mais da cirurgia por ser um câncer avançado. Então, a gente perde essa chance de cura, às vezes, por falta de conhecimento mesmo. É verdade. Às vezes, quando chega no médico, já está em estado avançado, né? Então, tem que cuidar muito. Qual a indicação da cirurgia robótica? A cirurgia robótica, o início da indicação, a urologia foi a área, vamos dizer assim, a área pioneira na implementação da cirurgia robótica no mundo. Principalmente, no tratamento de câncer de próstata. Com o passar do tempo, com a expertise dos cirurgiões e do desenvolvimento tecnológico, hoje, a cirurgia robótica era implementada praticamente para todos os tipos de cânceres abdominais e para cirurgias reconstrutivas. O que seria isso? Uma cirurgia, por exemplo, uma hernia abdominal muito grande que o acesso via cirurgia aberta seria dificultoso, você consegue melhorar o resultado cirúrgico com a cirurgia robótica. Mas a principal implementação dela, principalmente na área urológica, seria no tratamento de câncer. Em primeiro lugar, o de próstata, que é o mais comum, mas ela pode ser implementada para cânceres de próstata, câncer de rim, câncer, tumores na glândula adrenal, cânceres na região que nós chamamos de retroperitônio. Então, na urologia, ela tem um acesso muito grande. Ela pode ser usada também para tratamentos de cirurgias benignas. Por exemplo, cirurgias bariátricas, cirurgias ginecológicas, está se usando muito. Então, ela não é uma cirurgia exclusiva para doenças malignas. É bem bacana. Só que a principal implementação dela foi para cirurgias oncológicas, porque ela permitia um acesso a locais mais difíceis, uma dissecção mais perfeita e minuciosa, porque é uma dissecção de câncer. O minucioso é o que faz a diferença, é você ressecar o tumor com margens livres do tumor, é você preservar estruturas ao redor que não precisariam ser agredidas de uma forma de uma cirurgia convencional. Então, o robô trouxe esse benefício muito grande para a urologia, principalmente. Já que você está falando isso porque é uma cirurgia oncológica, né? Isso. Depois que faz a cirurgia, tem que fazer quimioterapia, tudo, quem está com câncer? Isso é uma boa pergunta, Miris. É assim, o comportamento de tumores são diferentes de acordo com cada tipo de tumor. Depende de caso para caso. Geralmente, os tumores urológicos, graças a Deus, a maioria deles, pessoal, vamos falar principalmente do câncer de próstata, de rim, que são os mais comuns, se você faz o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, esse paciente vai se beneficiar única e exclusivamente da cirurgia. Através da cirurgia, ele vai ficar curado. Então, esse paciente não vai precisar fazer nenhum tratamento complementar. Agora, alguns cânceres, por exemplo, câncer de testículo, e esse é um câncer que eu posso falar com propriedade, que nós tivemos casos na família com câncer de testículo, você faz a resecção do testículo, lógico, não é uma cirurgia robótica, mas esse paciente pode evoluir com metástases, ou tanto em órgãos como nifonodos, e aí esse paciente vai se beneficiar da quimioterapia. Mas é uma particularidade do tumor testículo, ele responde muito bem à quimioterapia. Já um câncer de próstata, um câncer de rim, não é um tumor muito favorável à quimioterapia. Então, a melhor alternativa para eles é o diagnóstico precoce. Por isso que é importante, principalmente no câncer de próstata, aquela rotina anual, a partir de certa idade, para você fazer o rastreio precoce. Nós, infelizmente, ainda não evitamos o câncer de próstata, mas a gente consegue diagnosticar de forma precoce através do rastreio. Olha que bacana, gente. Eu sempre falo, todo problema de saúde que se pega no comecinho, a cura é total e rápido, né? Então tem que, por isso os exames, a bateria de exames que você deve fazer todos os anos, né? O check-up, o famoso check-up, porque muitas pessoas acham eu estou bem, mas eu vou fazer meu check-up e tal, e ali foi constatado algo de errado, que é um começo, que já dá para tratar. E graças a Deus é uma oportunidade que a pessoa teve de ter esse diagnóstico precoce, né? Sim, sim. Eu tenho exemplos de pacientes que fizeram acompanhamento comigo pela própria doença benigna, a hiperplasia prostática, a dificuldade de urinar. E esse paciente, através de rastreios, de exames que nós solicitamos, descobri câncer no rim deles, sem sintomas algum. Foram, graças a Deus, de forma precoce tratados, hoje estão curados. É silencioso. Então, é silencioso, silencioso. Isso que é o triste, né, gente? Esse é o grande problema da maioria dos cânceres, ele é silencioso, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente perde a chance de cura por ele ser silencioso. Verdade. Ele tem esse nome feio, né? É verdade. É feio, mas é uma realidade. Qualquer cirurgião pode utilizar robótica? O primeiro passo, é lógico, para ter acesso à plataforma robótica, você precisa ter uma graduação em cirurgia. Mas não, aí eu não posso, por exemplo, chegar hoje em um hospital que tem o robô, eu vou bater na porta lá e falar, ó, pessoal, posso fazer uma cirurgia por robô aqui? Eu tenho paciente. Não, você tem que ter uma capacitação antes. O que é isso? É uma preparação, é um curso capacitador que vai te preparar, vai te explicar o que é cirurgia robótica, vai te preparar em simuladores, muitas horas de simulação, como se fosse pilotar um avião, você tem essa simulação, para depois você tirar a sua certificação e poder operar o paciente. Lógico, sempre que no começo a gente tem uma supervisão com um médico chamado Proctor, que é um médico já especializado na área, está junto conosco na cirurgia para qualquer intervenção. Até o momento que a gente atinge, uma expertise e daí para a frente a gente pode caminhar de forma independente. E é acessível ao SUS e a convênios esse tratamento? Hoje a cirurgia, a plataforma robótica, ainda infelizmente é uma plataforma muito cara, é uma implementação em hospitais, não são todos hospitais que tem a condição financeira de ter uma plataforma dessa. Alguns hospitais e com parcerias com o sistema público, tenha o sistema robótico, conseguiram implementar eles em sua grade de funcionamento. E com algum subsídio do governo, algumas cirurgias foram realizadas pelo SUS. Mas há realidade hoje que o acesso ao SUS não é liberado para a cirurgia robótica e nem o acesso do convênio. Existe uma o quê? Pacientes com convênios, eles conseguem, através de uma liberação médica, alguma parte hospitalar, eles conseguem desonerar da folha, mas alguma complementação eles acabam fazendo para ter acesso à cirurgia robótica. Então, ainda essa democratização, ela ainda está, vamos dizer assim, caminhando para quem sabe um dia ter acesso a todos. É que também, se for analisar, o robô hoje é milhões, né? Sim, é um custo muito caro. É altíssimo. É, eu costumo falar isso para os meus pacientes. Eu falo pela minha área. A urologia, ela, graças a Deus, eu acho uma área fantástica, mas é uma área muito avançada. A urologia avançou demais, né? E só que para isso, para a medicina evoluir, há um custo por trás disso. E muitas vezes, esse custo vai ser repassado para outra ponta, que a ponta é o paciente. E o nosso sistema de saúde público, ele não acompanha essa evolução. E, na realidade, nem o sistema de convênio acompanha essa evolução. Então, muitas vezes, o paciente precisa dispor de uma condição financeira para poder realizar a cirurgia. Mas, é assim, eu falo sempre para os pacientes, existem opções. Se o paciente puder fazer essa opção da cirurgia robótica, por exemplo, no câncer de próstata, como exemplo, o mais usado, eu aconselho que faça. Por quê? Porque o benefício é comprovado que é melhor. Então, é assim, é uma chance. O câncer de próstata, sempre usa ele porque ele é o principal nosso. A gente busca três coisas no câncer de próstata. Primeiro é a cura. Segundo é a potência sexual, porque, infelizmente, é um câncer que pode levar em potência a cirurgia. E a outra é a incontinência urinária. A gente tem que manter a continência. E com a plataforma robótica, esses três pilares, eles atingiram uma, vamos dizer assim, um resultado muito melhor. E isso propicia um resultado bom para o paciente. Então, o paciente não está, ele está fazendo um investimento na vida dele. Claro. O paciente que pode, eu aconselho que faça. Infelizmente, não são todos que podem, mas quem pode é uma boa alternativa. Vamos continuar aqui no nosso bate-papo com o doutor Flávio Frederico, que hoje nós estamos falando sobre a cirurgia robótica. Por que escolher a cirurgia robótica e não outros métodos? Perfeito, Amiris. Acho que essa é uma excelente pergunta. Como eu havia falado há pouco, o que a cirurgia robótica permitiu para nós, cirurgiões, e principalmente para o paciente, em resultado? Eu costumo mostrar assim, vamos colocar a cirurgia mais usada, que foi mais usada no mundo, que era a cirurgia aberta para o câncer de próstata. Nós tínhamos que fazer grandes incisões e utilizarmos a nossa mão ali dentro para poder retirar aquele tumor. Muitas vezes a mão, ela ocupa um espaço muito grande, a gente opera um espaço muito pequeno. E nessa recepção, nós acabávamos tendo uma lesão do esfínter urinário, uma lesão dos nervos que conduzem a ereção, pelo fato de a gente não ter aquela mesma visualização que nós teríamos com a cirurgia robótica e não termos uma mão pequena atuando ali dentro. Então, os resultados, lógico, em mãos muito boas, foram bons os resultados, mas com o avançar da medicina, principalmente com a plataforma robótica, a gente permitiu um melhor sucesso, tanto na cura, permitindo uma dissecção mais minuciosa e preservando os tecidos que não precisariam ser lesados de forma involuntária. A gente consegue ter uma visualização melhor porque a cirurgia robótica permite uma visão em 3D e ela permite a gente atuar naquela região que nós sabemos onde passam os nervos da ereção, fazendo uma dissecção mais minuciosa e preservativa. E em relação ao esfínter urinário, nós temos uma visualização melhor e uma menor tração na hora de fazer a cirurgia pela delicadeza do instrumental. Isso permite com que a gente tenha mais sucesso no tratamento. Então, esse é um grande benefício que a cirurgia robótica vem trazendo no tratamento urológico. Pela essa capacidade de pequenas incisões, na verdade, são pequenos furos, introduzirmos aparelhos dentro do organismo do paciente e fazermos dissecções cada vez mais avançadas e acessarmos lugares cada vez mais difíceis, trazendo um resultado melhor. Por exemplo, no câncer de rim, hoje, graças a Deus, a gente consegue pegar tumores, até tumores grandes, nós fazemos as cirurgias que nós chamamos poupadoras de néfron. Então, antigamente, a gente descobria um tumor no rim e você tirava aquele rim. Hoje, a gente consegue preservar aquele rim com margens cirúrgicas bem delimitadas, a gente só retira o tumor e mantém o rim. Isso permite que o paciente tenha uma chance muito maior de evoluir bem e um dia não precisar caso tenha um tumor no outro rim ou ter que ressecar o rim e evoluir para uma tão temida hemodiálise. Então, a cirurgia robótica permitiu, entre outras coisas, esse resultado melhor na cirurgia. Nossa, que bom! E principalmente, sem grandes incisões que levam o paciente a ter grandes dores no pós-operatório, uma recuperação mais lenta, formação de hérnias, aqueles volumes na incisão que abriu o corte com aqueles volumes feios. Então, a cirurgia, a plataforma robótica trouxe esse benefício e vai trazer cada vez mais. Agora, eu vi pelo vídeo, eu acho que quando vocês estavam lá em São Paulo, que eu vi o vídeo de vocês, é colocado, tipo, vamos assim para que possam entender, né? É um fiozinho que tem uma câmera na pontinha para introduzir no pênis ou não é pelo pênis, e é feito incisões volta do pênis. Essa é uma boa pergunta também. Nós temos as cirurgias endoscópicas, que são cirurgias que nós fazemos por via uretral. Sim. E aí, são tratamentos, alguns tipos de tratamentos. Agora, para a cirurgia laparoscópica, é basicamente três compostos. Existe um console onde fica eu, como cirurgião, nós colocamos um joystick, na verdade, a gente coloca o dedo numa estrutura própria e nós vamos fazendo esse movimento da mão. Isso vai ser transmitido para a plataforma robótica, que ela fica no paciente com pinças que se introduzem dentro da barriga, como aquela cirurgia laparoscópica. Você coloca as pinças. Só que a diferença da cirurgia laparoscópica é que são pinças, laparoscópicas são pinças retas, no robô são pinças articuladas. Então, elas permitem uma reconstrução melhor, principalmente na questão de ponto, e uma dissecção melhor dos tecidos. Ela é mais livre ali. Ela é mais livre, ela é mais livre. Mais flexível. E tudo isso é transmitido por uma central de controle, que é uma torre, que lá vai estar todo o mecanismo de funcionamento, a visão, que isso auxilia nós a vermos onde nós estamos operando e onde auxilia o auxiliar a nos ajudarmos a operar. Então, basicamente, esse é o composto da cirurgia robótica. Então, é uma estrutura grande, é lógico, mas para o paciente é um benefício muito grande, porque para ele é considerado minimamente invasiva e traz um resultado fantástico. Aqui em Morama, nós temos esse robô, doutor? Ou, se tem ou não tem, ou onde que operam os pacientes? Tamires, infelizmente, aqui em Morama e em muitos centros, cidades de pequeno porte, nós não temos o acesso ao robô, mas hoje, graças a, como eu já disse anteriormente, essa democratização, esse acesso maiores a cursos e a aberturas dos hospitais no Brasil, nós conseguimos pegar os nossos pacientes, não pegar, conduzir os nossos pacientes junto conosco, muitas vezes, a tratar em grandes centros. Por exemplo, nós temos já cirurgias realizadas de pacientes nossos em Curitiba e em São Paulo. Então, hoje, o local do Brasil com mais plataformas robóticas é em São Paulo, mas em Curitiba, nós temos nos hospitais lá, já temos em São Paulo, temos em algumas cidades, em várias cidades do Brasil, totalizando, mais ou menos, hoje nós estamos com 100 robôs no Brasil. E aí, nós conduzimos nosso paciente, fazemos o tratamento nesses grandes centros, depois que nós temos a capacitação, os hospitais já nos aceitam a operar nesses hospitais e levamos o paciente para oferecer o melhor tratamento possível. Então, pelo que eu entendi, se o senhor quer fazer um tratamento, foi constatado que o senhor está com câncer de próstata, então, o senhor quer fazer o tratamento, a cirurgia robótica, então, o senhor será conduzido para Curitiba ou São Paulo juntamente com o médico. Juntamente com o médico. onde o senhor fará a cirurgia. Que bacana, muito bom isso. E ser acompanhado para o médico também, melhor ainda. Você não vai, como nós falamos assim, vai para fazer uma cirurgia no escuro. No escuro, sim. Sabe lá Deus o que você vai encontrar pela frente. Assim, não. Assim o médico estará te acompanhando e você estará seguro e fazendo a cirurgia de uma forma bem bacana. Doutor, por que escolher um profissional de Moarama e não um profissional de grandes centros para realizar a cirurgia? Eu falo que a cidade de Moarama é uma cidade de 110, 115 mil habitantes, mais ou menos, mas ela é uma excelência em saúde. Nossa, clínicas maravilhosas, médicos bacanas, tanto que vocês vieram de São Paulo, né? Sim. Vocês escolheram Moarama porque é uma cidade mais tranquila, então fugiram dos grandes centros e vieram para cá. É uma pergunta muito boa, é isso que a gente procura passar para os pacientes. Eu acho que o que nós sempre aprendemos na medicina é relação ao médico com o paciente e ela pode ser quebrada ou não, né? Tanto por um lado quanto pelo outro. Mas uma coisa que hoje, cada vez mais, a gente se ouve principalmente na ginecologia na questão da humanização e eu acho que essa forma de acolher o paciente, você poder oferecer para ele o melhor tratamento é a melhor opção porque o tratamento de qualquer enfermidade não se baseia só no diagnóstico, não se baseia só na cirurgia, se baseia também no acompanhamento. Então, pacientes que nós aqui fazemos o diagnóstico do câncer, por exemplo, esse paciente vai precisar ser tratado. Esse paciente tem a opção de tratar conosco ou tratar com outro profissional. Mas muitas vezes esse paciente pode procurar um profissional em um grande centro que ele não vai conhecer. Ele vai acabar sendo operado por esse profissional e muitas vezes acabou a cirurgia e ele não vai ver esse profissional nunca mais na vida. Ou então ele está em uma cidade muito longe, ele quer voltar aqui para o município e ele tem alguma complicação e ele precisa voltar correndo para lá. A vantagem que nós procuramos oferecer para os nossos pacientes é o que? Nós estamos juntos com eles, eles estão juntos conosco. A gente leva o paciente, nós vamos fazer a cirurgia num grande centro pelo fato de nós não termos o robô aqui. Lógico, nós faríamos a cirurgia aqui. E esse paciente vai precisar ser acompanhado pelo resto da vida. e esse paciente vai voltar junto conosco para o consultório. Nós vamos cuidar dele. Então qualquer intervenção que ele tiver, qualquer complicação ou qualquer segmento que ele precisar fazer, nós vamos estar juntos. Então o que a gente procura sempre passar é isso de estar junto com o paciente porque isso faz a diferença. Eu tive caso de doenças oncológicas na família, próximas, né? E eu lembro até hoje de uma frase que um grande professor de medicina falou para mim, o médico do meu parente, né? Nós estamos juntos até o fim. Isso gravou para mim. Então assim, o que eu procuro passar para o paciente é isso. Nós vamos estar juntos. Eu, como profissional, eu vou cuidar do senhor desde aquele primeiro dia que você vem no consultório até o seu último dia, se Deus nos permitir. Então eu procuro passar isso. Então, essa seria o grande benefício porque escolher nós e não o profissional de São Paulo, de Curitiba ou de um grande centro. Por quê? Porque nós somos capacitados para isso, estamos de paraquedas nisso, nos preparamos para isso, já temos experiência nisso e nós vamos estar sempre com o paciente. É verdade. Você falou tudo, né? Eu sempre falo que a clínica Frederico é uma clínica humanizada mesmo, né? A forma que eles tratam os pacientes. Eu que frequentei muito tempo a clínica fazendo matérias, as pessoas que estavam ali, que estavam sendo atendidas pelos meninos, que eu falo os meninos, né? E tudo mais. Mas é muito importante isso que você falou, doutor. Mora aqui em Moarama ou nos municípios aqui perto, aonde nós chegamos, Guarapuava, estados e municípios onde nós chegamos hoje, que nós chegamos muito longe, graças a Deus. Se você faz esse tratamento com o médico daqui, você vai ser assistido por ele sempre. Agora, vamos imaginar que você mora em Moarama, você vai ter que fazer essa cirurgia. Daí você prefere fazer lá em São Paulo, né? Porque eles operam num grande hospital lá em São Paulo, ok? Então, você opera lá qualquer coisa que há de anormal em você, São Paulo. Então, você vai ter muito mais gasto e às vezes vai ter que ficar três, quatro dias fora de casa, né? Esperando que o médico tenha um horário para atender você. Agora, se o médico está aqui pertinho de você, você está sendo assistido o tempo todo. Qualquer anormalidade na cirurgia, né? Na sua vida, o médico está pertinho de você. Isso que é muito importante. É, isso é importante. Aquele momento que eu já, como nós já sentamos, hoje eu estou do lado de médico, mas já sentei do lado do paciente. E você tem uma notícia ruim, você fica sem chão e você quer alguém para poder te acolher. E muitas vezes, você tendo acesso a um profissional, por mais competente que seja, às vezes a sua relação é aquela relação simplesmente profissional. Eu vou lá, faço a cirurgia, e depois você volta para o seu médico e cuida lá. Então, o nosso foco não é esse, é continuar com o paciente como a gente sempre fez. É que hoje, como nós temos acesso a tecnologias melhores e infelizmente não temos ela no nosso município, nós temos como realizar esse mesmo procedimento em um grande centro até, quem sabe, um dia nós termos a tecnologia aqui para nós. Verdade. E falando nisso, você acha que isso é o nosso futuro, a robótica? Eu acho assim, é assim, com certeza é o futuro, mas melhor do que o futuro, já é o presente. Já é porque já está acontecendo há bastante tempo. Já está acontecendo cada vez mais, o número de cirurgias robóticas vem aumentando muito, muito, ano a ano, o acesso, tanto para os pacientes quanto para nós profissionais, está mais democrático e isso permite com que a gente não fale mais de futuro, a gente já fale no presente e quem não estiver imerso nessa tecnologia já está no passado. Verdade. Doutor, vamos voltar um pouquinho aí para a próstata. Quais são os sintomas que o homem percebe que ele já está com uma normalidade? É no fazer xixi? É dor? O que que é? É uma excelente pergunta, Tamiris. É assim, nós sabemos que todos os homens, se chegarmos aos 100 anos, todos nós vamos ter algum sintoma prostático, não necessariamente o câncer, mas todos vamos ter algum tipo de sintoma. Quais são os sintomas principais? A gente divide sintomas de próstata em sintomas obstrutivos e irritativos. O que que seriam isso? Aqueles sintomas que o paciente, ele urinava muito forte, agora começa a espirrar para fora, urina para fora da privada, vai urinar, demora para sair o xixi, ou então ele vai fazer o jato, o jato cai no pé, entre aspas, né? Ou então ele faz o xixi, ele urina, daqui dois minutos ele quer voltar de novo porque a sensação dele é que ele não esvaziou a bexiga de forma adequada, até casos de incontinência urinária e o caso mais severo seria o uso da sonda. Alguns pacientes podem evoluir com sangramento urinário, não necessariamente o sangramento é o câncer, mas é o sinal de alerta, mas esses seriam os sintomas mais comuns prostáticos, vamos dizer assim. Mas se chegar a fazer urinar sangue, já pode estar avançado ou não? Sim, o urinar sangue é um sinal de alerta para nós porque ele deflagra alguma alteração. É muito incomum o homem ter infecção urinária ele começa a ter... Era bem diferente da mulher, né? Nessa parte, né? pela questão anatômica, mas o homem começa a ter infecções quando ele começa a ter dificuldade de urinar. Como ele começa a represar mais urina, aumenta a chance de infecção. De uma infecção urinária. Aí pode vir um caso de prostatite, um caso de infecção. Então o sangramento pode ter uma relação importante com a infecção, mas é um sinal de alerta porque ele pode também ser um indício de um câncer de bexiga, um câncer de rim, um câncer de próstata. O câncer de próstata não é muito comum sangrar de forma precoce, mais avançada. Mas o sangramento às vezes a gente descobre um câncer de bexiga. Então por isso que qualquer sinal de alerta é aí que o urologista tem que atuar. Não pode ficar em casa esperando porque se passar o tempo às vezes era uma coisa, era algo que seria muito pequeno, por exemplo, um câncer de bexiga bem pequenininho, não, vou deixar, vou deixar na hora que a gente resolve vir no médico, o câncer já está com dois, três, quatro centímetros e às vezes a gente perde a chance de cura. Sabe, você falando isso eu fico pensando aqui, cá com meus botões como a gente fala, o homem tem tanto medo, mas tanto medo de ficar impotente, mas tanto medo que ele não se cuida direito. Ele não procura o médico às vezes para fazer seus exames anuals, aquele exame, principalmente da próstata porque chega uma certa idade a próstata começa a aumentar, então começa a mudar. O nosso corpo vai ficando mais frágil, mais vulnerável. Então eu fico pensando, ele custa tanto procurar o seu médico urologista e medo da impotência, daí quando às vezes ele chega já está com câncer avançado, já está com outros problemas e tudo mais, e daí vem a impotência. Não é melhor você prevenir, ir ao seu médico, fazer a sua consulta e ver como estão as coisas, depois diz que as mulheres têm mania de médico, né? As mulheres não têm mania de médico, as mulheres se cuidam muito mais do que os homens, eu acho. Eu acho que ainda continua essa... Essa disparidade. Eu acho, ainda continua. Continua, continua, infelizmente. Eu acho que não precisava ser por aí, né gente? Eu tenho casos de pacientes agora, já em 2018, né? Século, primeiro século XXI, pacientes, consultório privado, atendi, fiz a consulta, agora vamos fazer o exame de toque, né? Que é importantíssimo. Que ainda é um tabu? O paciente levantar da sala, bater a porta e ir embora, né? Então, assim, isso ainda, ainda infelizmente, há um conceito pro homem que se ele fizer um exame de toque, um exame digital, né? De toque, ele vai perder a masculinidade dele. Ou se o paciente precisar operar a próstata, fizer qualquer tratamento de próstata, ele vai ficar impotente. É um tabu muito grande que as cirurgias de próstata levam a impotência aí. E também, esse é um conceito talvez muito antigo, não sei, das cirurgias passadas que eram muito agressivas, as formas de cirurgia, mas hoje dificilmente um paciente fica impotente num tratamento de próstata, seja ela doença benigna ou doença maligna. Hoje, graças a Deus, com a doença maligna, a plataforma robótica está permitindo um resultado melhor na potência e as cirurgias benignas, que são as mais comuns, muito mais comuns do que o câncer, a cirurgia de próstata crescida, graças a Deus, nenhuma delas hoje leva a impotência. E são tratamentos fantásticos e minimamente invasivos, sem cortes, todas feitas por dentro do pênis. Então, esse tabu, nós aos poucos estamos implementando com campanhas e tentando tirar isso da cabeça das pessoas. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu espero. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recadinho final aí, convidando os homens, os parceiros aí para fazer os seus exames anualmente, e se tem algum problema, com certeza vai frequentar o médico mais que uma vez por ano, vai duas, três vezes no caso. Mas fique à vontade, doutor. Eu gostaria, de primeira, em primeira mão, agradecer a você pela oportunidade. eu acho que nós precisamos de um alcance maior à medicina em si, precisa de um alcance maior e o alcance maior, graças a Deus, vem com vocês através das mídias. E foi muito legal o assunto hoje, achei muito legal, foi um papo que rolou bem descontraído. Eu não sou um bom speaker, vamos dizer assim, mas foi muito legal o assunto. Eu só tenho um recado assim, tanto para os homens quanto para as esposas, a questão, façam o seu check-up anual urológico, é importantíssimo, é um exame rápido, vocês vão fazer apenas o exame de sangue e um toque retal, isso não vai fazer mal para ninguém, não vai tirar a masculinidade de ninguém, e muitas vezes nós vamos fazer um diagnóstico precoce de uma doença que a gente nem imaginava que poderia ter. Lembre-se também que nós urologistas não somos médicos, nós somos os médicos dos homens, mas a função do urologista é o tratamento de doenças dos homens, a parte masculinidade, no caso, e a parte de doenças do sistema urológico, que são isso, o que é isso? É o sistema urinário, então nós tratamos tanto homens quanto mulheres, porque as mulheres também têm sistema urinário, mas a parte da masculinidade, no caso do tratamento masculino, é nós que fazemos, mas lembre-se sempre disso. Então fica essa minha dica, estamos aqui, qualquer coisa que precisar, será o maior prazer em atendê-los, e um grande abraço a todos e a audiência. Que Deus abençoe grandemente, fiquei muito feliz em te ver. Eu também, muito feliz, muito obrigado. Eu vou para o comercial, na volta eu estarei na minha cozinha. E aí E aí E aí E aí Tchau.